A cooperação económica e militar, o terrorismo e a guerra na Síria dominaram a reunião que sentou ao mesmo mês os líderes da Rússia, Irão e Azerbaijão. O encontro a três do Correio em Baku, depois de duas reuniões bilaterais, quando o presidente russo aproveitou o frente a frente com o módulo iraniano para falar de negócios, já que Teherão se prepara para comprar a Moscou mais armamento pesado. O assunto não foi abordado durante a conferência de imprensa. Vladimir Putin optou antes por agradecer ao Azerbaijão a organização do encontro, e a possibilidade de discutir a três a situação na região. O Irão anunciou em maio a intenção de o país reforçar a defesa antiaérea com o sistema russo S-300, uma aquisição possível graças ao acordo internacional sobre o programa nuclear assinado em 2015. Esta segunda-feira, o chefe de Estado iraniano lembrou o papel desempenhado pela Rússia no âmbito do acordo e os esforços feitos por Putin durante o processo. Em relação à guerra na Síria, Teherão e Moscou não têm dúvidas que o problema são os grupos radicais e não baixar al-Assad. Para esta terça-feira, Putin tem agendado um novo encontro, desta vez com o chefe de Estado turco em São Petersburgo.